Hoje, 19 de novembro de 2012, a equipa Senha Feminina de Básquetbol do 1º de Agosto realizou mais um treino no seu local habitual, Rio C. Após a chegada da Costa do Marfim, onde estiveram a participar da fase final do Jornal 6, da Taça dos Clubes Campeões de África, as meninas regressaram desta prova com o 4º lugar e estão a preparar-se para completar os jogos em atrasos referentes ao Campeonato Provincial. Tivemos a oportunidade de falar com a treinadora de Júnior. Foi positivo primeiro porque conseguimos o apuramento para a fase final. É bem verdade que houve jogos em que a equipa teve realmente uma boa prestação. Dizer que não gostei da prestação que a equipa teve no último jogo, diante da equipa da Politécnica, que teoricamente apresentava-se como uma equipa mais fraca em relação às outras com as quais já havíamos jogado, que era o Interclube, que ganhámos na altura, creio, por 15 pontos de diferença. A própria equipa da Liga Mussolmana, com a qual perdemos por 6 ou 8 pontos de diferença. Naturalmente, esperava-se um desempenho melhor da equipa no jogo contra a Politécnica. Mas não foi possível, né? Fruto, penso eu, de algum excesso de confiança, que algumas vezes as equipas padecem desse mal, não é? Naturalmente, quando sabem que vão encontrar um adversário que teoricamente é mais fraco, não é? Muitas vezes a atitude não é aquela que deveria ser. A predisposição que elas levam para o jogo não é a esperada. Foi o que aconteceu, tivemos uma surpresa e infelizmente acabamos por perder aquele jogo contra a equipa da Politécnica. Mas no campo geral, positivo, porque deu-nos o passe para a fase final da Liga de Clubs Campeões. E quais são as relações que tirou dessa Liga dos Clubs Campeões, visto que esteve lá por perto e acompanhou ao máximo o desempenho das suas pupilas? Bem, dizer que não foi bem aquilo que nós esperávamos, porque foi projetado algo completamente diferente e dizer também que é comum o 1º de Agosto projetar objetivos de ganhar, de subir ao pódio em todas as competições que se faz presente. Bem verdade dizer também que tivemos a nosso desfavor o facto de termos duas jogadoras lesionadas, que é a base da Finesa Eusébio e a jogadora congolesa Bia Mireille. Não contámos com os préstimos destas duas jogadoras no jogo das minhas finais. E penso que em suma foi isso que também influenciou para que a equipa não tivesse alcançado o objetivo que era a vitória contra o Inter. Nós tivemos primeiramente uma boa prestação com a equipa, só que já fomos falhando quando faltavam já nos quartos finais que perdemos contra a equipa do Inter. Mas tivemos boa prestação desde lá até cá, não desistimos. Apesar de ter ficado em quarto lugar, isso não quer dizer que já vamos arregaçar as mangas, vamos continuar a lutar para os próximos jogos que estão a vir. Falando em próximos jogos, vocês estão a fazer agora jogos em atraso do campeonato provincial, certo? Certo, e temos alguns jogos em atraso. Espero que esta semana se realizem os jogos, porque os jogos estão a ser corridos e esta semana vamos jogar contra o Maculose Bay. Como é que estão a encarar este jogo, a preparação deste jogo? Como é que vocês estão a idealizar este jogo? Bom, com muito esforço, apesar das baixas que nós temos na equipe, mas não arregaçamos as mangas, estamos sempre aqui com muito feeling a apoiar uma a outra e não desistir até o fim.